Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Valeu, velho, valeu. Pô, eu não tenho nada a crucificar aqui esse time da Sharks, velho. Fizeram um bom primeiro mapa ali na Vertigo, né? Surpreenderam muita gente. E, velho, é isso, velho. É, eu acho que principalmente pelo primeiro mapa, Gal, o que você falou, né? Se a Sharks joga dois jogos igual foi a Mirage, com certeza a gente, né, ficaria muito chateado. Mas não foi assim, né? Estamos enfrentando, como eu falei, um dos times que vai brigar pelo título. No mapa e pique deles, eles foram muito dominantes, velho. Também tem mérito da Vitality nessa Mirage, porque a Vitality deitou e rolou. Jogou muito bem. E Vertigo faltou pouco, realmente. Eu acho que a missão da Sharks não era ganhar da Vitality nessa Pro League. E, claro, que a gente sonhava, mas não acho que é a missão da Sharks. Como eu falei, tem a Tailu no grupo, tem uma Betboom, tem uma M80. São times que eu acho que a Sharks tem que vir aí, sim, mostrar mais da questão de resultado e ganhar, talvez, de algum deles. Não acho também que vai ganhar dos três, mas ganhar de algum deles, acho que dá pra essa Sharks sonhar, sim, velho. Sabe o que eu achei maneiro, Pocão? Esse lance, tipo assim, ah, veio pra fazer um bom jogo. Mas não dá pra falar que fez um bom jogo. Eu acho legal falar que teve um bom pique, saca? Assim, no nosso pique, contra um time, terece mais, a gente conseguiu mandar bem. Isso é mérito, tá ligado? Isso, pra mim, é mérito. No sentido, tipo assim, pô, no mapa que a Faze picou, pô, velho, os caras é o melhor... A Faze não, né? Tipo, a Vitality picou o mapa e a Mirage. Pô, a Vitality é um dos melhores times do mundo, terece mais. E os caras, velho, vai picar o mapa e provavelmente vai te dar um cacete nesse mapa. Mas no mapa que a Sharks picou, que foi a Vertigo, pô, teve... A maior parte do tempo a gente achou que a Sharks ia ganhar, tá ligado? Foi 13 e 11. Tô com você, tô com você. É um começo.